Qual é a atividade humana que você realiza sem o emocional? Não existe, você está em uma pesquisa, a forma que você vai conduzir, então é uma área muito ampla, realmente é uma pergunta muito interessante, você estava aí lendo a minha história e eu falei, nossa, aí ele está falando que eu fui industrial, fui muito na área química, depois show business, turismo, gastronomia, depois voltei para minha área de origem, que é tecnologia, e depois paro e dedico a minha vida. Bom, pessoal, na verdade, muitas vezes é quando me perdem meu currículo, honestamente falando, eu já pensei até fazer isso, sabe, André, em mandar um currículo assim, a minha história é a história de um pai que deu errado. Aí era isso que eu podia explicar, porque na verdade o que acontece, eu tive uma carreira diferenciada, uma carreira assim, não padrão, eu posso dizer que uma carreira entre 20 e 30 anos, meteórica, na área industrial, então eu cheguei, quando muita gente está se formando, eu já era diretor de uma indústria gigante. Considerada uma carreira de sucesso? Dentro do parâmetro, vamos dizer, social, André, eu acho que é de sucesso, hoje se voltasse atrás eu questionaria muito e eu não sei se isso aí era o sucesso, hoje eu não traduzo isso como sucesso, para falar a verdade para vocês, tanto que me levou ao colapso, né, então hoje eu queria muito, Zé, quando você me pegou falando no ensino médio, gente, é mostrar para as pessoas exatamente, questionar o que é sucesso, principalmente nessa sociedade ocidental. Você falou, inclusive, para alunos, professores e pais, e o foco, inclusive, era mais nos pais. É, na verdade é isso, porque na verdade, Zé, é uma sucessão de um processo hereditário, a gente acha que a gente herda só carga genética, mas toda a mente, a sua mente, a mente da André, foi totalmente modelada por uma geração anterior, então a conclusão que eu cheguei, eu tenho que chegar, a minha fala tem que chegar para quem está modelando essa geração que está vindo aí, principalmente essa, por quê? Porque eles podem fazer diferença ou não, porque se eles forem modelados como a geração anterior, eles vão repetir o mesmo erro, aquela velha frase de Einstein, né, a mente que te levou para um problema, não te tira dela, então se você modela a próxima geração igual a você, ele vai cometer os mesmos erros. Então o meu grande público é pai. Então a minha história, assim, resumindo para vocês, eu estava no auge da minha carreira aos 30 anos, aí eu tive uma grande decepção, né, e que foi a falência do grupo, não a área que eu trabalhava, mas era um grupo muito grande brasileiro, e aí eu decidi, me passou uma frase na cabeça, falei assim, eu nunca mais vou viver o sonho que não é meu, ou seja, eu não vou trabalhar mais de empregado para ninguém, por quê? Porque você apaixona pelo plano de acesso, você dá a sua vida e de repente a pessoa leva o negócio para um rumo totalmente diferente. Eu larguei tudo, fui morar nos Estados Unidos, precisamente fui morar em San Diego, volto para o Brasil, entro nessa área de entretenimento, turismo, volto para a minha área de TI e aí eu fui pai. Aí eu descobri o que que era, o que eu queria da vida, num primeiro sinal, mas não foi suficiente para superar o que estava no meu inconsciente sobre sucesso que eu tinha herdado dos meus pais, né, dos meus pais, dos meus antepassados. E aí eu continuei uma vida ali por mais seis, oito anos. E seis anos depois veio um menino, eu falo que meu filho ele veio para me questionar, para me mostrar uma série de coisas que eu não tinha enxergado na primeira filha. E aí essa falta de conexão com meus filhos, a percepção que eu estava criando, eu não estava transferindo para os meus filhos os valores que eu acreditava, me levou a um colapso emocional, eu tive um burnout literal, eu tive um branco. E aí foi quando eu decido largar tudo e começar a estudar como uma pessoa que tinha minha carreira, minha história de vida, o meu background, porque eu não, diferente da maioria, eu não tenho uma história triste para contar. Eu tive uma infância maravilhosa, eu venho de classe média alta, né, fui criado com tudo bom e melhor, eu fui enxergar o primeiro tombo, que foi esse, aos 45. E aí eu pergunto como que o emocional é capaz de destruir uma pessoa que tem toda a estrutura teoricamente olhando para ter sucesso. Assim começa a minha história em busca do que aconteceu com o emocional. Ivan, mas você falou uma coisa de colapso, né? Quando você fala que você estava na nossa profissão e entrou em colapso, você quer dizer exatamente que tipo de colapso que aconteceu com você? José, na verdade, hoje, olhando, André, o colapso, as pessoas acham, a não ser uma de um, eu estou falando com dois monstros aqui, né, quem sou eu aqui à frente de dois cientistas para falar alguma coisa, mas na área de medicina. Mas tirando as doenças que são, né, que pode ser um infarto, uma coisa abrupta, um AVC, o colapso emocional, ele é construído lendamente. Ah, então o colapso foi emocional. Colapso emocional, eu tive um burnout mesmo, que eles falam o seguinte, o cérebro para de funcionar. É assim, André, coisa simples, você vai fazer uma conta que você faria de qualquer você não conseguiria realizar tarefas simples do seu dia a dia. É uma exaustão da mente mesmo, eu fiquei assim, eu comecei a sentir, José, a sensação que o relógio andava diferente. Sabe, às vezes eu olhava para a pessoa com a sensação que eu não estava entendendo a língua que ela estava falando, falando português comigo. Então eu falei, cara, está alguma coisa, e muita, muita sensação de infelicidade, André, e vazio existencial, um vazio por dentro. Então, assim, foi uma... Mas isso é o que eu falei para vocês, isso é construído, Zé. Eu comecei a sentir isso dois anos antes da decisão de largar tudo. Ok. Na sua fala, você usou um termo socioemocional. O que seria exatamente socioemocional ou inteligência emocional? Se refere à mesma coisa ou são coisas diferentes? André, essa é uma bagunça histórica, porque é tanta gente usando jargões de mistura. O termo inteligência emocional é muito difundido hoje, na internet a gente já encontra facilmente. É porque, na verdade, você tem que entender a história da palavra socioemocional, porque ela deriva da palavra inteligência emocional. Mas, se nós pararmos para analisar, por que a palavra socio e emoções estão juntos? Porque é a conclusão de dois grandes cientistas, que chama Peter Salove, que é o atual presidente da Universidade de Yale, e John Mayer, que era um grande psicólogo da Universidade de Yale. Se eu não me engano, hoje ele está na Universidade de Princeton. Eles perceberam que todas as decisões, todas as decisões, sem exceção que o homem toma, principalmente nas relações sociais, é uma expressão de quem é ele emocionalmente. Então, se você é emocionalmente uma pessoa desequilibrada, a chance de você conduzir seus negócios de forma desequilibrada, de você se relacionar, você construir um casamento de forma equilibrada. Então, o socioemocional foi a percepção que não existe como trabalhar só o sócio, como muita gente fala, vou dar curso de relações humanas. Esquece. Isso não vai dar certo nunca se você não trabalhar o eu interior, as estruturas emocionais daquela pessoa. E não adianta também ficar ensinando educação emocional, inteligência emocional para alguém e não ensinar essa outra parte, que é social. Então, esse casamento foi o que eles perceberam. Então, essa história é uma história muito bacana. Mas o mundo ficou muito desconhecido. Então, assim, inteligência emocional, eu posso dizer que é a palavra mundialmente conhecida. Mas o que o mundo está pedindo é a aprendizagem socioemocional, é a educação socioemocional, habilidade socioemocional. Aí eu posso clarear para vocês que realmente é uma confusão grande esses termos. E aí Legenda por Sônia Ruberti